Fala galerinha do meu canal, estamos aqui para mais uma viagem Bonito ele já está, do jeito, o preto já está aqui Passar ali no mercado, pegar uma água, mostrar para vocês um pouco dessa aventura Então já se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, bora para o vídeo Já pegar uma água ali, vou ficar comprando água ali No hotel, deixar um dinheiro aqui Aqui é um pouco do mercado Uma sessão de água Olha aqui um pouquinho do corredor Está uma sessão de trenzeira de pesca, automóveis, bicicleta Olha aqui a água A melhorzinha é dessa daqui Body Life, ovo da Nestlé Quanto é isso aqui? Aqui está 3,77 Ele aqui é 24 Garrafinha Aqui também tem legume, Canadá Fruta, não é só fast food não Olha a feirinha Bacana aqui Apaga essa bonita ali Está vendo essa máquina aqui? A gente mesmo paga, sozinho Apaga aqui, rapidão e já era O tamanho do estacionamento Só carro Carro e mais carro E o meu aí É isso aqui? Parei aqui um pouco para esticar as pernas Olha aqui também, que bonito Tem muito aqui Ali tem mais alguns Estamos aí, chegando Tudo ok, estamos chegando Essa é a vista do Canadazão A rodovia Como é que não corre na estrada dessa? Fala para mim O limite dela é 100, 110 Já era Até que fim, cheguei Depois de 2 horas e meia Cheguei em Cardistão Olha a minha cara de cansado Porra Trabalho o dia todo Ainda tenho que dirigir 2 horas e meia É Coragem Ali já tenho Restaurante AEW Vamos ver se tem uma coisa interessante lá No meu olho Esse olho fica vermelho porque Quando eu trabalhava no laticínio caiu o sol da cáustica Aí qualquer coisa fica vermelho Principalmente quando pega vento Ou questão do sol Ou questão do sol Muita claridade Muito tempo Tipo 2 horas e meia Já fica vermelho Então vou mostrar ali dentro Um pouco para vocês Como é que é um Um restaurante Como é que é um hotel Aqui no Canadá Beleza? Então esse é um pouco Da estrutura do hotel Não é aquele hotel De 5 estrelas Mas A minha intenção aqui Foi mesmo dormir Descansar Escolher um hotel Que tenha Café da manhã Melhor né Eu tenho café da manhã Incluso Aí não precisa Gastar o dinheiro Mais dinheiro ali Só Incluso já Na diária Então aqui é a entrada Aí tem a recepção Aí Chamar a pessoa Só tem que ligar ali Tem uma piscina ali Tem uma salinha de espera aqui Uma piscina Tem uma galera aí Bacana aqui Cara Aí eu tenho Informação de viagem Tomar café Micro-ondas As máquinas de gelo Salgadinha Refrigerante E eu vou lá Para o meu quarto Vou mostrar para vocês Como é que ela Legal Carpete Tem uma cultura aqui De não ter Muitas lâmpadas Então você Já vê que é Meio escuro Principalmente No quarto Vou mostrar para vocês Como é que é Escuro no No quarto Como é que é Meio escuro Então já de entrada Tem essa porta Tem essa porta Que tem acesso O relógio ali O relógio ali O alarme Acómoda Eu tenho Essa mesinha Com abajur Vou deixar mais claro A TV E eu né Lindão Muito simples Tem as informações Aqui Tem até Massagem Para ir na piscina Tem que Vou falar com o pessoal Da frente A janela Meu azulzão Já está lá Lá no canto Estou de olho nele A bicicleta está lá Cadeada Só uma lâmpada No teto No canto ainda Olha que legal Sistema de incêndio Daqui para controlar A temperatura do quarto Bonito aí Olha o banheiro É um banheiro canadense Secador E eu de novo Olha o tamanho da lâmpada Legal né Toalha também A vontade aqui Antes da toalha E daqui que é o legal Dos banheiros Todos os banheiros Tem isso aqui O banheiro Aí isso daqui É o chuveirinho Aí para quem é alto Que nem eu Agora para quem é alto Que nem eu Aí dá trabalho Cara Tem que banhar Tudo Abaixado Costuma Então já deixa seu like Seu comentário Se inscreva no canal E dá aquele apoio moral E bora conhecer um pouco mais Desse Canadá Essa vida de imigrante Eu agendei Que três noites E ficou por 366 dólares Já Eu escolhi esse hotel Porque ele tem O café da manhã Aí Para mim fica melhor né Nos outros lugares O preço era tipo Diferença de 10, 15 dólares Por noite 7 dólares 10 dólares por noite Aí eu preferi esse mesmo Pela localização E tal Falei vai esse mesmo Já era Acho que eu vou ali na frente Na Lanchonete Ver se tem Alguma coisa bacana Para comer lá Bora lá comigo Acompanhar lá Ver alguns preços E tal Tchau 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 Bom não filmei lá dentro Porque A música Tava muito alta Nossa Mas se fosse Falar Depois O Youtube Ah Aqui tem música Não sei o que Mas é gostoso Só que eu achei Meio caro Pelo Tanto que veio Em comparação Com o Mac O hambúrguer Mais gostoso Do Mac É Vem mais batata frita No Mac Mas é gostoso Gostei Mas eu achei Vou ficando por aqui Forte abraço Dormir agora Que amanhã tem mais Até mais